O número de casos suspeitos de zika na Bahia cresceu mais de 80% nos primeiros meses deste ano em comparação com o mesmo período de 2022. A doença é transmitida pelo mesmo mosquito que causa a dengue e a chikungunha. Por isso, o combate ao Aedes aegypti está sendo intensificado. Augusto pegou chikungunha recentemente e ainda sente muitas dores no corpo. Antes, já tinha sido infectado também pela zika. Para o pescador, não é mera coincidência, já que muitos colegas deixam o barco acumulando água durante dias nessa colônia do Rio Vermelho. O local se tornou o foco do mosquito Aedes aegypti, que também transmite o zika vírus. Olha o tanto de larvas. Esse barco que você estava aí filmando aí é de um colega da gente, agora ele mora longe daqui. Ele largou o barco aí, de vez em quando, aí que ele tira a água. Mas, você sabe, é chuva um atrás da outra, chovendo direto, aí é junto à água. A cada 15 dias, os agentes de endemias voltam aos locais da capital baiana, que costumam ter foco do mosquito, e colocam veneno para matar as larvas. A gente não só vem fazendo a inspeção, na coleta das amostras, mas a gente também tem um bate-papo muito bacana com os pescadores. Já teve momento de chegarmos aqui e encontrarmos uma grande quantidade de embarcações focadas. Hoje, a quantidade reduziu bastante, porque eles vão também tendo essa conscientização, que é trabalho deles, que é uma responsabilidade também deles. O problema está em toda Salvador, hoje. Porque o mosquito a gente sabe que encontra em qualquer lugar, independente de ser bairro nobre, de ser bairro periférico, a gente encontra o mosquito. A gente encontra foco na boca de lobo, a gente encontra foco nas áreas comuns, dos prédios, nos tanques e caixas d'água dos imóveis. O maior problema está dentro das residências. Os casos suspeitos de zika cresceram 20% no país entre janeiro e julho, na comparação com o mesmo período do ano passado. Aqui na Bahia, no entanto, o aumento foi de mais de 80%. O Ministério da Saúde informou que, nos últimos meses, adotou uma série de medidas de emergência, como fornecimento de larvicidas e inseticidas aos estados. As chuvas, elas não têm mais essa sazonalidade. Nós temos chuvas durante o ano todo. Então, é sempre importante a população ficar alerta e evitar o acúmulo de água de forma indevida. Se houver uma intermitência de água, apresar, né, represar essa água de uma forma consciente, sempre com o balde tampado. Porque, sete dias depois, se ela não faz essa contenção, existe a possibilidade de ter jarlarvas dentro desse balde. Nesse ano, cerca de 9 mil pessoas tiveram diagnóstico confirmado de zika no país. Quase 400 eram gestantes. O vírus pode fazer a criança nascer com microcefalia, que tem como principal característica o tamanho da cabeça menor que o normal, por causa da má formação do cérebro. Por isso, Laís não abre mão do repelente pelo menos duas vezes ao dia. Eu usei só repelente, porque dá uma preocupação, né, a gente fica meio receosa. Essa médica ainda recomenda que as grávidas usem roupas que cubram pernas e braços, preferencialmente de cores claras, porque espantam o mosquito. Estar atento para a coleção de águas, ocorrência de mosquitos, denunciar quando existirem essas situações de falta de saneamento, porque esse é o principal, você trata a causa, né. Cada um cuidando do seu, jamais a gente vai deixar criar lava de mosquito aqui, entendeu?